Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei o horário que você tá vendo esse vídeo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao meu canal. Aqui falamos de modos sustentáveis e viagens para todo o Brasil, gente. Querendo garimpar, chama no WhatsApp no 051996667813. Vai ficar na foto de capa, tem na foto de capa do canal. Tem lá no meu Instagram, no Gizacosta da Dica, todas as minhas redes sociais. Você me encontra como Gizacosta da Dica, muito fácil, gente, tá? Também tô postando lá no Instagram, tá, gente? Tô postando fotos lá. Tem tamanho, tem medida. Tamanho não, tô falando se é P ou M, tá? Mas, querendo ir lá conferir as peças, qualquer informação, chama no WhatsApp. 0519966667813. Combinado? Pra... Tem gente que fala que eu não vendo roupas atuais, então hoje... Vamos calar a boca dos críticos, gente. Vamos vender peças atuais, né? Então, bora garimpar. Só que eu tenho uma triste notícia. As peças são pequenas, do P, M, alguma coisa no G, tá, gente? Mas a maioria é P e M, tá bom? Então é isso, bora garimpar. Vou começar já com essa camisa bem bonita, semi-nova, tá? Semi-nova essa camiseta, gente. Vai vestir um tamanho P. O meu filho, ele veste 40. Ficou bem coladinho no corpo dele, então ela vai vestir um tamanho P. Um 36, 38. Um P, né? Um P masculino. E ela tá 18 reais, gente. Novinha, tá? Perfeito estado. Tá? Bem conservado. Peça número 2, gente. Peça número 2. Temos um cropped. Um cropped atual de amarrar aqui, ó. Já usei muito isso aqui quando eu era magrinha, gente, ó. Mas pode usar. Quem se sentir à vontade, usa, né, gente? Não fique com vergonha de usar, tá? Independente do corpo, ó. Esse cropped aqui, ele tá 18 reais, tá bom? Ele é de amarrar. Eu tinha dois desse, gente. Muito bonitinho, ó. Tá? Peça número 2. Vai servir um tamanho 40. Vai servir um M, tá? 38, 40, tá? Próxima peça. Peça número 3. Temos um shortinho. Shortinho rosa, alfaiataria. Bem bonitinho, olha. Que lindinho. Ele é de... Ele tem um zíper aqui na lateral. Ele tem bolsinho, tá? Tem bolsinho. Ó, ele é assim, tá, gente? Nesse tom de rosa pink, bem bonito. Ele vai servir, gente, um 38, 40, tá? Acho que ele vai servir melhor um 40 esse aqui. Eu não tirei medida, mas ele vai servir um 40, tá? Acho que um 38 vai ficar meio grande na cintura. Muito bonitinho esse short. E ele está R$25,00 apenas, tá? Peça número 3. Peça número 3. Um short rosa pink lindo. Bem conservado. Peça número 4. Temos um camisetão aqui. Ele tá até com esse negocinho aqui que vem na etiqueta, ó. Bem conservadinho. Ele é nessa estampa. Olha! Quem que me pediu, gente? Alguém me pediu um vestizinho tipo camisetão, assim. Ele vai servir, gente, olhando pra ele, um 100 de busto, tá? Esse aqui, ele é um pouquinho maior. Ele vai vestir até um 42, assim, 40, 42. Ó, tem nessa estampa. Lindíssimo esse aqui. Bem conservado. E ele tá R$28,00, tá, gente? R$28,00. Bem conservadinho esse camisetão aqui, tá? Peça número 4. Peça número 5. Temos um vestido bem bonito. Fiquei louca pra cimentar esse vestido aqui, gente. Se ninguém pegar, eu já experimento ele. Ele é de malha. Com elastano, sabe? Muito bom. Ele tem essas fivelinhas, assim, ó. Ai, ignora minha unha, gente. Eu esqueci de fazer minha unha. Ó, muito bonitinho essas fivelinhas. Ele é aquele que fica mais coladinho embaixo. Mais rogadinho em cima, tá? Ele vai vestir até um G. Porque ele estica, sabe? Ele tem um elastano muito bom, ó. Ele estica, então ele vai até um tamanho G. Ele tem forrinho, não é transparente. Muito bonito pra sair, assim, né? Ele vai ficar na tua cintura, assim, ó. Mais rogadinho, sabe? Esse vestido maravilhoso aqui, ele tá R$28,00, tá, gente? Perfeito. Um vestido mais de noite, assim, pra festa, né? Bem bonito. Peça número 5. Peça número 6. Temos outro vestido de malha. Muito bom também, tá? Esse aqui, deixa eu ver a marca dele aqui, gente. Rapidinho, vai deixando um like. É dense. Ai, gente, não vou saber falar aqui, tá? Mas olha que bonito essa estampa animal print, assim, né? Ele é de malha também. Um suplex muito bom, ó. Vai servir até um 42, aí. 44, porque ele estica, né? Aqui ele é bem larguinho, ó. Como vocês podem ver. Ele também vai ficar mais pegadinho aqui embaixo e folgadinho em cima aqui, né? Bem bonito esse vestido. Tá? R$27,00, ó. Ele tem um elástico aqui na lateral. Ele tem esse detalhe na alcinha aqui, tá? Ó, bem bonito. Bem conservado. Peça número 6, tá? Peça número 7. Temos uma calça clara dextroide. Bem bonita. Essa aqui é da marca NXO. Tá 42 na etiqueta. Ela vai servir um 42, tá, gente? Ela é assim, tá? Ela é dextroide. Dextroide? Não sei como é que fala, ó. Ela é manchadona, assim, ó, tá? Ela tem essa cor mais clara. Bem bonita. Gente, essas calças eu tô super usando, tá? Ela foi lavada e não foi passada, tá, gente? Então, ela ficou assim, mas ela tá em perfeito estado. O zíper dela funcionando. Tudo certinho. Uma calça rasgadona, né? Pra quem gosta, né, gente? Dessa moda, assim, mais rasgadona. Quase bem alto, ó, pra vocês verem. Bem moderna, né? Quase bem altão. Tá? Então, ela vai servir entre o 40 e o 42, essa aqui. E ela está a R$25, tá, gente? E a rasgada de fábrica, tá, gente? Eu não tô vendendo roupas rasgadas. É rasgada de fábrica, tá? E é caro essas calças rasgadas, né, gente? Ó. Parar na loja, tu vai pagar R$6, R$150. Calça toda rasgada. Próxima peça, gente. Um croppedzinho. Florescente. Tá super em alta essas cores, gente. Eu comprei um biquíni rosa florescente pra mim, gente. Quando chegou, eu falei, meu Deus! Será que eu vou ter coragem de usar isso aqui? Aí, esses dias, eu usei lá no clube, lá. Se você não me acompanha, você não sabe o que eu tô falando, gente. Mas se você me acompanha lá no Giz da Costa e Minha Rotina, você sabe o que eu tô falando. Me acompanha lá também, gente. Tô quase batendo mil inscritos. Tô muito feliz, tá? Ó, esse cropped aqui. E eu uso meu biquíni florescente rosinha lá. Ó. Lindo, lindo, lindo esse croppedzinho. Ele vai servir um R$38,40, tá, gente? Ele é pequeno. Mas ele dá aquela esticada, ó. Tá vendo? Olha como ele tem elastando. Ele vai ficar assim. Tá? Muito bonitinho. Ele tá R$18,00 esse aqui, ó. Tá? Um croppedzinho tamanho PM, tá? As próximas duas peças, gente, elas são de inverno. Como elas estavam juntas na sacola, porque isso aqui foi uma menina que me trouxe ontem. Eu já vou mostrar pra vocês. Até porque estão me pedindo casaco de inverno, gente. Então, se vocês querem casaco de inverno, Vamos colocar casaco de inverno também, tá? Ó. Esse aqui. Olha que lindo esse cropped, gente. Eu achei ele muito gracinha. Tá? A menina que trouxe, gente, ela veste no máximo, acho que um 40, tá? Porque ela não é... Ela é magra, tá? Ela veste um 40. Olha que lindo. Muito bem conservadinho, tá? Então, não é peças de brechó, é peças de uso pessoal, né, dela. Tá? Ó. Tem essas correntinhas aqui, que dão um diferencial na peça. Eu achei muito bonito esse cropped. Gente, ele tá bem novinho, gente. Bem novinho. Tá? Esse cropped aqui, ele tá 28 reais. Perfeito estado, tá? Olha que lindo. Vai vestir aí, como eu falei pra vocês, um 38, 40 no máximo, tá? Ele estica, né? Porque... Ó. Ele dá uma esticada, tá? Mas não é muito também, né, gente? O próximo também é muito bonito. O próximo é a peça 10, tá? Acho que eu tô esquecendo de falar peça. Peça 10. Olha que lindo esse tricô. Muito bonito. Ele é um rosa mais fechado, né? Não é tão vivo assim. Tá? Ó. Bem bonitinho esse tricôzinho. Bolinha V. Vai vestir um 38, 40 também. Achei muito lindo esse aqui. Tá? Também tá só 28 reais, tá, gente? Perfeito, ó. Lindo, lindo, lindo. Peça número 10, tá? Próxima peça, eu tenho uma camisa aqui. Hoje eu tirei o Arthur pra fotografar pro Instagram. Ele botou essa camisa. Ficou muito bonita nele, gente. Ela vai vestir um tamanho M, adulto. Tá? Ó. Uma camiseta do Grêmio M, adulto. Ela tá 25, mas ela tá bem conservada. Ela só não é a original, tá, gente? Mas tu vê os caras vendendo ali na beira de estrada aí. Uma igual essa aqui por 50, 60 reais, né? Que também não são originais. Então, 25 tá um valor ok. Ela tá conservada. Vai vestir um tamanho M. Se você é agremista aí, aproveita e compra. Porque é difícil de achar, gente. Ela é mais conservada. Próxima peça é uma peça... Peça 12. Peça 12. Essa blusa aqui, gente. Essa regata. Eu achei que ela era masculina, mas ela não é. Ela é feminina, tá? Eu tinha pego pro Arthur, mas ele falou Mãe, isso aqui tá muito com cara de feminino, assim. Então, eu achei bem interessante. Porque ela é uma peça pulsais, ó. Pra fazer academia, gente. Isso aqui é ótimo, tá? Ótimo. Ela tem um tecido que respira, né? Que tem uns furinhos, assim. Coloca um top, gente. Coloca um top, tá? E ela é pulsais. Não sei se 46 é pulsais, 48, tá? Ela vai servir aí até um 48. Ela é bem larguinha, tá? E essa regata aqui, de academia, ela tá 18 reais, tá, gente? Perfeito. Bem conservada. Próxima peça, peça número 13. Temos uma pantacor. Essa daqui também é pequena, ó. Vai vestir 36, 38. Tá? Bem bonitinha, ó. Bem bonitinha essa pantacor, gente, ó. Coz bem alto. Tecido bom, assim, ó. Tá? Bem fresquinha. E essa aqui vai servir, com certeza, um 36, 38. E ela tá 23 reais, tá, gente? Uma pantacor. Ela tá bem pretinha, tá? Próxima peça, temos um cropped diferente. Peça 14. Olha que bonitinho esse cropped. Croppedzinho assim, ó. Esse aqui também vai servir um 40, 42. Sem de busto, ó. Porque ele é bem larguinho, tá, gente? Ó. Ele quase dá no meu busto aí. Que visto 44. Ele vai vestir um 40, 42. Essas aqui, eles ficam mais larguinho mesmo, ó. Bem conservado também, tá? E ele tá 18 reais esse cropped. Peça número 14, tá? Peça número 15, gente. Temos o macaquinho. Ignora o som sonoro, gente. Ó, temos o macaquinho aqui. O macacão. Bem bonitinho, ó. Esse amarelo lima, sei lá. Aqui na lateral ele tem um zíper que abre, né? Ó. Meu Deus, a cachorrada. Ele é da marca Emporium Malu, tá? Tá aqui. Ele vai servir um 38, tá, gente? Ele vai servir 80 de busto. Vai servir um tamanho P aí. Né? Um tamanho P. Esse macacão. E ele tá 25 reais, tá, gente? Tá em perfeito estado. Bem conservadinho. Um macacãozinho pra uma pessoa que veste 38, tá? Próxima peça, gente. Temos um vestidinho preto básico da marca Dreams. Não sei como é que é o nome. Olha que bonito esse macacão. Olha esse vestido. Olha esse vestido que lindo, gente. Olha. Ele vai servir um 38, tá, gente? Ele vai servir um tamanho P, 80 de busto, no máximo, assim. Ele não é um vestido grande. Muito bonito. Um vestido desse tu larga um blazer preto por cima, gente. Um salto alto. Aqueles agulhas tu fica bem arrumado, ó. Olha que bonito, ó. Lindo, lindo esse vestido, tá? E ele tá 27 reais, tá, gente? Bem conservadinho. Próxima peça, temos uma blusa. Essa próxima peça é a peça 17. Olha que linda essa blusa, gente. Ai, eu achei ela muito bonita. Ela tem esse rendado, essa manga flare, um diferencial na peça, né? Aí ela abre atrás, ó. Facilita super. Tem até forrinho, ó, gente. A qualidade da roupa é tão boa. Tem até forrinho. E ela tem esse tecido que tem uns bordadinhos, ó. Tá vendo? Muito bonitinha essa peça. Ela só tá com umas pelunjizinhas branquinhas, assim, gente. Bem pouco. Ela tava misturada em outras peças, né? Ela é da marca Lely. Uma coisa assim, não vou saber falar o nome da marca. Tá? Mas é uma roupa de qualidade. E ela vai ficar assim, ó. Aquela blusa que vai te deixar bem arrumada, né? Linda, linda, linda essa blusa. E ela tá R$ 23,00, tá? Ela vai vestir um tamanho R$ 38,00, tá, gente? Ó, bem bonitona. Ela tem um detalhe assim, ó, tá? E a manquinha flare. Peça número 18. Olha o macacão. Esse aqui é um pouquinho maior. Esse vai servir um 40, 42, ó. Uma macacãozinha. Bem bonitinho. Tem umas borboletinhas aqui no tecido. Tem bolsinha funcional, ó. Deixa eu ver que marca que é isso aqui, gente. Ai, eu tento falar marca, mas às vezes eu nem consigo ler a marca. Ai, cá. Ai, não vou saber falar, gente. Relevem, relevem. Não importa a marca. O que importa é a roupa boa, né? Ó, às vezes é de marca. Como uma já falou pra mim, é de marca, mas não tem qualidade, tá? Esse aqui é um macacãozinho, ó. Ele é desse tecido e ele tem um tecido diferente aqui em cima. Ele tem esses botõezinhos que abrem aqui na frente, tá? Ele tem uma leve transparência. Tu pode usar ele com top, com uma regatinha por baixo, sabe? Aquelas bem coladinhas no corpo. Macacãozinho bem despojado pra te usar com tênis, tá? Pra te usar com tênis. Muito bonitinho. E esse aqui, ele tá só 25 reais, tá bom, gente? Bem conservado. Vai vestir um 40, 42, no máximo, tá? Próxima peça, peça 19. Eu achei muito lindo, olha. Olha que lindo esse macacão, gente. Ele é tipo um saruel, assim. Olha, mais pantacor, né? Embaixo, assim, ó. Muito lindo, mas também é outra peça que vai servir aí. Um 38, 40. Ele tem essa abertura nas costas. Então, se você gosta de mostrar as costas, você vai gostar do macacão. Eu achei linda essa cor, gente. Esse rosa de fundo tá super na moda, tá? Eu vejo muitas roupas, assim, coloridas nas lojas aqui do sul, tá? Lindo, lindo, lindo. O tecido dele parece ter um pouco de algodão. Não é totalmente viscose, tá? Ó. Muito bonito. E esse macacão aqui, ele tá 27 reais, tá, gente? Perfeito estado. Vai vestir aí um 38, 40, 80 de busto, tá? 80 de busto, 90, tá, gente? Bem bonito. Ó. Tem bojo aqui também, saturado, tá? Próxima peça, gente. Eu experimentei essa blusa porque eu gostei muito dela. Queria que ela servisse mim. Ela é GG na etiqueta, ó. Tá? Achei ela ali agora. Eu ia botar só P, mas eu achei ela, novidade, ó. Ela é bem bonitinha. Eu não fiquei com ela porque ela mostra muito os braços, gente. Eu não gosto muito. Então, né? Ó. Aqui tá escrito sorria. Sorria porque tem graça. Sorria porque é de graça. Eu achei bem legal. Tá? E ela tem umas pedrinhas aqui, ó. Ela tá conservada, tá, gente? É um preto conservada. Tá bem bonita. Eu até ia pegar ela pra sair, assim, botar um casaquinho por cima. Essa blusa aqui, ela tá 18 reais, tá, gente? Ela vai servir até um 44, tá? Ela tem uma manguinha bem curtinha, assim, ó. Tá bom? Ela vai servir 42, 44. Com certeza. Ela vestiu em mim, só que fica o braço, né? Próxima peça, um vestido bem novinho, gente. Peça número 22. Aliás, é? Será que eu pulei? Eu acho que eu pulei aqui, gente. Pera aí. Cadê o 21? Eu acho que essa aqui vai ser o 21, tá? Eu vou ver aqui o 21. Pera aí, gente. Eu vou pegar o cabide. Pera aí. Ai, ai, cadê? Não tá parando o meu vídeo, gente. Tá. Esse aqui vai ser o 21, tá? Porque senão eu não vou conseguir parar. O 21 é esse shortinho aqui, tá? Peça 21. Olha que lindo, gente. Ele tá semi-novo esse short. Ele é tamanho 38, gente. Perfeito estado. Perfeito estado. E ele tá 25 reais, gente. Bem moderninho, tá? Um shortinho muito bonito. 38 o tamanho dele e 25 reais. Semi-novo, né? Eu vou ter que botar um cabide ali. Ah! Não, não. Esse aqui eu cabia de 21, gente. Eu acho que eu pulei aqui, tá? Mas esse aqui é o 21, tá? Agora o 22 é essa camisa aqui. Que eu vou trocar o zíper dela. O... Aqui o negócio dela. Senão eu vou me perder depois. Peça número 22 é essa camisa da Duda Lina, gente. Ó. Uma camisa da Duda Lina. Ela é tamanho feia, gente. Ela vai servir um 36, 38. No máximo, tá? Aqui tá 40 na etiqueta, mas ela não veste. Ela vai vestir um 80 de busto aí. No máximo, tá? Ela é pequena mesmo, da Duda Lina. E essa blusa da Duda Lina aqui, hoje, ela tá só 18 reais, tá, gente? 18 reais, Duda Lina original. Muito boa, tá? Vamos para a peça número 23, tá? Agora eu tenho que pegar o cabide daqui, que eu joguei aqui sem querer. Eu nem me dei conta, gente, que eu ia precisar do cabide. Peça 23, ó. É um topzinho, ó. Muito bonitinho esse top. Ele vai vestir um 36, 38 também. Ele é pequeno. E ele tem bojo, tá? Vamos ver se ele tem elastano, gente. Ele não tem muito elastano, tá? Então, com certeza aí, ele vai servir um 38, 36, 38, tá? Tem um bojo. Ele tá bem conservadinho, esse top, tá? Tem um zíper aqui que abre todo ele, que facilita na hora da colocação, tá? E esse top aqui, ele tá 20 reais, tá, gente? Tá bem conservadinho, ó. Bem bonito, tá? Peça 23. E a última peça, então, vai ser a 24, gente. Porque eu fiquei sem a... Fiquei com a peça... Vai ser a peça 24, tá? Até aqui, com a biche. Hoje vamos ter as 24 peças, tá? Temos um vestido longo. Peça 24. Olha esse vestido. Ele é de malha, tá, gente? Ele não é... Ele é malha com elastano, um pouco de elastano, tá? Esse aqui vai servir um tamanho 40, 42, tá bom? 40, 42, com certeza ele vai servir. Pra mim, com 1,65m, ele fica em cima do pé, tá? E esse vestido aqui, ele tá 25 reais, tá, gente? Ele é de malha, tá? Ele é de malha, tá assim, tá? Não tá mega, ultra conservado, mas é um vestido muito bom. Com certeza, dá super pra usar aí. Tá? Muito bonito, ó. E esse vai ser o vídeo, então, gente. Hoje reduzimos uma peça, 24 peças, tá bom? Se você gostou do vídeo, gente, deixa um like pra fortalecer o canal. Eu tô adorando que vocês estão me ajudando, comentando, deixando um coração. Boa noite. Eu falo e repito, gente. Quem comanda esse canal, essa empresa, são vocês, tá? Eu só sou uma coadjuvante aqui, tá? A peça-chave não sou eu, gente. Por mais que vocês achem que sou eu, mas não sou. Com certeza, sem meu trabalho, tá sempre aqui com vocês, não daria certo o canal. Mas, com certeza, sem vocês, o canal também não existiria. Então, aqui somos nós. Nós aqui trabalhamos juntas, entendeu? Eu dou a minha presença, né, os meus garimpos, tento dar o melhor e vocês me retribuem com like, com comentário, se inscrevendo, compartilhando o meu canal. Isso é muito importante, tá? Vocês não fazem ideia o quanto isso é importante, tá? Então, muito obrigada pra você que deixa comentário todos os dias aqui. Eu sei quem são, tá? Eu dou um coraçãozinho, eu respondo algumas vezes, tá? Mas é isso, gente. E vai lá no meu outro canal, desacosta a minha rotina, conhecer um pouquinho de mim, do meu trabalho, dos meus filhos. Isso é muito importante, principalmente porque a gente vende online, a gente lida com o dinheiro dos outros. A gente lida com envios. Então, é importante tu saber de quem tu tá comprando, né? Pra ter uma segurança, tá, gente? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo.